É se arriscando entre carros e motos em uma das avenidas mais movimentadas do Recife com uma placa na mão e um ideal na cabeça que André vem tentando realizar o maior sonho da vida dele. Quem vê esse rapaz de 32 anos nessa situação nem imagina a história de superação que ele carrega. André se formou em bacharel em geografia há cerca de 4 anos. Ele é poliglota, fala vários idiomas, mas apesar da qualificação, a formação não deu direito a ele a conseguir um emprego na área. Desiludido, ele tentou então um mestrado fora do país. Foi aprovado em 7 universidades francesas, mas sem dinheiro para custear o curso, decidiu colocar a vergonha do lado. E todos os dias faz isso, anda pelas ruas do Recife pedindo ajuda à população. E ela chega de pouquinho em pouquinho. A gente deve sempre ajudar alguém que tem um sonho a realizar. É estudo, é trabalho, é para ser ajudado, né? A história dele, por toda a batalha que todos os brasileiros passam, é sempre bom ajudar o próximo para conquistar esses sonhos. O estudo ainda é o melhor caminho para o sucesso, então visto que com certeza ele deve ter se sacrificado bastante para conseguir um objetivo tão maravilhoso como esse, vale a pena, né? No início foi complicado cogitar essa possibilidade, mas como eu já tinha feito a vaquinha online, a campanha, e não estava tendo o resultado esperado, eu decidi assim, não tenho nada a perder, é o último recurso que eu tenho, e vou correr atrás. Decidi elaborar o cartaz para vir aqui à rua e tentar a adesão da solidariedade das pessoas, para que elas comprassem minha história, para que elas entendessem e contribuíssem para isso. Então assim, para muita gente pode ser humilhante estar aqui, para mim eu penso além, eu penso que isso é uma etapa a mais para eu conseguir meu objetivo. Atualmente, para se manter, André dá aula de idiomas e trabalha como guia turístico em Olinda. Mas o dinheiro que recebe por mês não dá para acuchear a estadia em Paris, capital da França, até que ele consiga se estabilizar na cidade. Com o euro batendo a casa dos cinco reais, a dificuldade é cinco vezes maior. Antes de pedir na rua, o geógrafo tentou uma bolsa de estudo junto ao poder público, mas esbarrou no corte de verbas promovido pelo governo federal. Não consegui bolsa para o Estado. Qual foi a resposta? A resposta foi negativa, devido ao contingenciamento da educação, então nem o CNPq nem a Capes pode proporcionar essa bolsa. Mesmo diante das dificuldades, André vai alimentando o sonho a cada real recebido. Afinal, para quem acredita, a Universidade de Soborn, na França, é logo ali. E essa experiência vai se transformar em história para contar. Fiquei extremamente feliz, eu não acreditei quando fui selecionado. das sete universidades que eu me encanjo até, as sete me aceitaram, e incluindo a Universidade de Sorbonne, que é a universidade mais, enfim, a mais prestigiada da França, uma das maiores da Europa e do mundo. Então, assim, poder estudar na casa de autores que influenciam a geografia, enfim, as ciências no mundo inteiro, é algo realmente para mim muito gratificante. Obrigado. Obrigado.